Música Fala pessoal, David Neon Games Mostrando aqui esse GameCube É um modelo japonês Laranja, foi lançado apenas no Japão Não existe esse modelo em nenhum outro lugar do mundo O console está completo Ele vai acompanhar Aqui ó, um controle O manual, panfleto, manual e console Com a numeração serial igual, idêntica Vai acompanhar o jogo Mario Paper Que está rodando ele agora É só o disco, tá? Ele não tem a case, não tem nada Somente o disco, vou estar mandando até inclusive Talvez dentro do console Vou pensar ainda Bem O console está funcionando perfeitamente Esse console aqui Eu fiz o mod de região Para deixar ele Também funcionar games americanos Eu vou mostrar aqui para vocês Na parte de trás Eu vou desligar Vou ligar Vou ligar novamente aqui Ele é aberto Vocês vão ver Ele vai cair no boot A lista é japonês Porque o console é japonês Ah, esse risco aqui na tela Que isso aqui é problema da minha TV, tá? Não é nada a ver com o console Então, deixa eu desligar aqui Tirar o fio para mostrar melhor Ali está a chavinha seletora Pode ver que ela está na posição Japão Vou mudar agora para Estados Unidos Deixa eu colocar o fio novamente Ligando E agora o console vai entrar Em modo americano É como se eu fosse um console americano agora, né? Tanto que Vou colocar o disco aqui Pode ver que está o disco japonês ali dentro Ele vai ligar E não vai rodar Vai falar que o disco não pertence A essa região do console Viu? Porque agora está em modo americano Então Vou provar aqui Que o console Está rodando 100% o jogo americano Esse aqui, ó Burnout Ele é americano Esse jogo aqui Então vou estar colocando Aqui O console já está em modo americano, né? Liguei O jogo americano Normal E já carregou Vou trocar novamente aqui A chavinha aqui atrás Está em modo japonês Liguei Ele não vai ler agora Vai falar que Não roda Jogo americano, né? De outra região Viu? Apareceu a mensagem em japonês agora Olha lá O console está em modo japonês Então é simples, tá? Então Com esse GameCube aqui Vocês vão estar aptos A rodar games americanos E games japoneses Só trocar a chavinha ali atrás Tá bom? Então esse console Eu vou estar encontrando aqui Na minha loja www.nihongames.com.br Entre outros consoles e games Lembrando que Esse game aqui Que eu coloquei É do Burnout É apenas para teste Somente para mostrar aqui O funcionamento Não está incluso esse game Somente esse game aqui Do Paper Mario Que vai estar incluso, tá bom? Um abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau